Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a conta Zoom. A conta digital Zoom vai ser encerrada e os clientes vão ser transferidos para a conta Social Bank. É sobre este assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Gente, no quadro das rapidinhas do Alta Renda, a Zoom, caros clientes, Zoom, se sua conta estiver sem saldo, ela será automaticamente cancelada ao fim das operações da MFS. Vamos ver a nota que a Zoom deu. Os titulares da conta Zoom foram devidamente informados sobre o encerramento da conta e terão 60 dias para utilizar o saldo para compras com saldo de débito. Os titulares da conta Zoom foram devidamente informados sobre o encerramento da conta e terão até 60 dias para utilizar o saldo para compras com cartão de débito. Saques em ATM da rede 24 horas e lotéricas, transferências para bancos, recargo de celular, pagamento de contas, consulta de extratos, saldos e comprovantes. Se você recebe pagamento de salário, reembolso, etc., deu uma empresa na sua conta Zoom, busque se informar com os responsáveis da sua empresa para avaliar uma nova solução. Portanto, os clientes da conta Zoom, essa conta que eu estou mostrando na tela do vídeo, passarão para a conta Social Bank, também nessa conta que eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo. A conta Social Bank, eu já fiz um vídeo, o vídeo 2, muito boa, por sinal, tem várias funcionalidades. Acredito que os clientes da conta Zoom não ficarão desguarnecidos referente à saída dessa conta e encerramento dela para a conta Social Bank. Então, os clientes que eram da conta Zoom passarão a ser clientes Social Bank, tá certo? Então, eu quis trazer essa notícia para vocês aí, em primeira mão, no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus!